O comerciante que prefere não se identificar caiu num golpe ao comprar 650 gramas de ouro pelo valor de 150 mil reais. Para enganar o Ourives, os criminosos levaram ouro verdadeiro na hora da negociação. Apareceu três venezuelanos aqui, me oferecendo ouro, trouxe uma amostra para mim, uma amostra de um quilo, aproximadamente um quilo, um quilo e cem. E eu peguei de vários cantos, fundi um ouro, um ouro espetacular, um ouro muito bom. Ele efetou o pagamento, chega aqui o DRPA, o material que eu fundi, o ouro, na verdade, não era ouro, era uma outra espécie de ouro, de ouro metal. Os criminosos estavam hospedados num hotel na região central de Anápolis. Logo depois de aplicar o golpe, eles foram embora e nem mesmo pagaram pela hospedagem. O dono da joalheria registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil de Anápolis. A Polícia Civil já instalou o devido inquérito policial, visando identificar os supostos autores, que, segundo a vítima, possivelmente possuem nacionalidade venezuelana. Estão sendo realizados trabalhos em busca de imagens e outras provas que possam levar à identificação dos três elementos que praticaram o crime. A polícia ainda não tem pistas dos estelionatários. A delegada faz um alerta sobre negociações duvidosas. As pessoas, ao realizarem negócios com indivíduos desconhecidos, que não se desloquem com eles a locais ermos, locais reservados, e que também, antes de pecuarem qualquer tipo de pagamento, chequem, de fato, a procedência do produto. Obrigado. Obrigado.